Olha o pôr do sol. Só que as nuvens estão negras. Oi! Tô filmando o pôr do sol. Só que tá escuro hoje, não tá bonito. Olha! Vai nevar. Vou ter certeza. Essa nuvem é de neve. Nem quero pensar. É! Bom, breque não adianta nada, porque se brecar é que você bate. O carro desliza, você não pode brecar. Olha como tá preto. É! É! Ligou o número ou é? Claro que não! Não! Tchau! Tchau!